A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em uma caverna sombria e perigosa, o corajoso aventureiro está pronto a enfrentar um terrível desafio. A CIDADE NO BRASIL E então, Geliard, o que você está ganhando? Ahn... Hum... Deixa eu pensar... Eu ATACO! Não, não, assim não, meu querido. Tu vai ter que interpretar. Ahem, ahem, vamo lá. Os dias de maldade estão prestes a acabar? Come isso! Ah, agora sim, rola o dado! Hum... Deu 12. Putz, errou, meu nido. Como assim? Eu errei? Sim, precisa de pelo menos 13 pra acertar o Orc. Hahahaha! Não, eu acerto sim com 12 sim, quer ver? Eu acerto! Poxa, a partida vai parar pra discutir as regras. Desse jeito eu nunca vou jogar, galera. Não, Pablo, relaxe. Lembra que tem aqui comigo as cartas de monstros? E olha aqui, Geliard, o Orc realmente tem 13 de CA. Agora é a vez do Orc atacar. Tchau! 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 Tchau!